E se o meu cliente comprar mais de um produto na minha loja, como que fica em relação ao peso? Eu vou ter que pagar a diferença? Essa é a pergunta que eu mais recebo referente ao peso dos produtos da Shopee. Então a gente já criou a loja, já tiramos as fotos dos produtos e antes de fazer o cadastro no site, a gente vai pesar. E antes de mostrar pra vocês o material que eu utilizo pra fazer a pesagem, já quero te convidar a fazer parte desse canal, já clica aqui no botãozinho de se inscrever. Tem muito vídeo sobre a Shopee e, claro, muito vídeo sobre empreendedorismo, tá? E se já é inscrito, não esquece de deixar aquele like. Quero conversar com vocês sobre duas coisas muito importantes. Primeiro são as medidas do produto e o peso. Sobre as medidas, pode ser que vocês escutem algumas pessoas falando que não inserem lá na plataforma, né? Altura, largura e comprimento. Eu gosto de inserir as informações, tá? Nunca tive nenhum problema. E as pessoas que falaram comigo, né? Conversaram que não colocavam as informações, também não tiveram nenhum problema. Mas não sabemos como vai ser daqui pra frente, né? Se de repente muda a plataforma, é obrigatório colocar, então já estarei habituada a trabalhar dessa forma, tá bom? Mas aí você decide a forma como você quer trabalhar. Eu gosto de colocar tudo certinho, com todos os detalhes. E outra coisa muito importante é o peso, né? Que às vezes algumas pessoas me mandam algumas mensagens meio que desesperadas, principalmente quando vê lá no Facebook, no grupo de vendedores da Shopee, algum vendedor falando que teve que pagar o frete pro cliente. E por que que isso acontece, né? Vocês sabem? Acontece por, única e exclusivamente, erro do vendedor de não colocar as informações corretamente. Infelizmente, é isso. Porque a Shopee, você vai alimentar lá, né, todas as informações manualmente. Então o site, ele tira como base aquelas informações que você forneceu. Então vou dar um exemplo aqui pra vocês, ó. Ó, essa t-shirt aqui, viscolaicra, tamanho único, né? E aí digamos que eu não tenho balança, né, pra pesar os meus produtos. Uma t-shirt dessa, vamos dar um exemplo. Ela pesa 200 gramas, né? Só que eu não sei, ah, acho que... Ah, deve pesar 100 gramas. E aí vou lá no site e cadastro com 100 gramas. E o meu cliente entra lá na loja e compra 5 blusas, né? Ou seja, uma coisa que era pra dar 1 quilo, né, o peso real. E aí pelas informações que o vendedor colocou lá na plataforma, é como se fosse um envio de meio quilo. Então olha a diferença, meio quilo pra um quilo. Isso vai dar diferença. O que que vai acontecer? Você vai, o vendedor, né, ele vai despachar lá, aquela mercadoria nos correios. Os correios vão passar normal. E aí depois vai vir uma cobrança com esse frete aí da carteira do vendedor, tá bom? Então é muito importante pesar direitinho e as medidas ficam a critério. Mas eu oriento vocês a fazer tudo certinho. Coloca tudo. Se o site tá pedindo as informações lá, eu acho que a gente precisa colocar, tá bom? Então vamos lá. Vou mostrar aqui as primeiras coisas, ó, que é bem baratinho pra você ter. Primeiro é uma régua. Ó, que é uma régua. A minha já tá bem apagadinha. Pra você conseguir tirar as medidas, né, dos pacotes. Eu não tenho nenhum pacote que seja maior do que esse aqui, mais ou menos. E também você pode ter uma fita métrica. O que você tiver em casa pra poder utilizar. Outra coisa também muito importante pra você ter é uma balança de precisão. Essa daqui eu comprei no centro. Aqui na minha cidade foi R$35,00. Mas na Shopee vocês conseguem encontrar por R$25,00, R$28,00. E até com cupons de frete grátis. Então ela é ideal pra gente pesar as nossas coisas, tá bom? E aí eu trabalho com três tipos de embalagem. Vou mostrar pra vocês. E já comenta aqui embaixo pra mim qual embalagem que você utiliza na tua loja da Shopee, ó. Eu utilizo aqueles envelopes de papel madeira, papel craft. Aí tem aqueles de plástico que tem o lacre de segurança. E também as caixinhas que tudo eu comprei na Shopee. Comenta aqui pra mim como que você faz o envio da tua loja. É com caixa? É com papel madeira? Ou é com esse envelope plástico aqui? E aí eu já deixo alguns envelopes prontos. Isso daqui, ó. Ah, deixa eu mostrar pra vocês. É essa folha aqui. Ó, tá vendo? Ela é bem grande mesmo, ó. E aí com essa folha aqui eu consigo fazer quatro envelopes desse daqui, ó. Se for menor dá pra fazer até cinco. Um envelope já pronto desse na minha cidade, ele custa mais de um real. Essa folha de papel madeira custa sessenta centavos. Então, em vez de eu pagar quatro, mais de quatro reais na verdade, em quatro envelopes eu pago sessenta centavos, né? Já fica aí as dicas de economia pra vocês. Isso aqui eu comprei na Shopee, vou procurar o link que eu deixo pra vocês e as caixinhas também. Então o que que eu faço? Eu já peso o produto dentro já da embalagem. Eu coloco dois papéis pra simular a declaração de conteúdo e a etiqueta de identificação, tá bom? Pra já pesar com um peso, né, aproximado pra envio. Então eu vou fazer aqui uma simulação pra vocês. Vou pegar essa blusinha aqui, ó, o t-shirt. Isso aqui é de visco like, tá? Já fica a dica aí pra quem quer começar a vender e ainda não tem uma balança. Vou baixar aqui a câmera pra vocês poderem ver melhor. Ó, zerou. Vou colocar aqui a blusinha. Ó, deu cento e sete gramas, né? Só que eu envio a blusa, ó, dentro de um envelope plástico. Vou colocar aqui pra vocês. Só terem uma ideia. Coloquei o plástico. Vou colocar agora o papel madeira. Eu sempre mando o cartãozinho de agradecimento. E dependendo da compra, eu mando algum brinde, ó. Esse aqui é oito gramas, esse aqui é quinze, ó. Agora a gente vai pesar, ó, como se estivesse fechado, tá? Com plástico, mimo e a caixinha de agradecimento e as etiquetas. Zerado. Agora vamos pesar aqui de novo. Ó, ficou cento e sessenta e sete. Sessenta e um, né? Sessenta e um. E aí com esse peso, quanto que eu devo informar no site? Duzentos gramas. Eu sempre coloco uma margenzinha pra cima, duzentos, duzentos e cinquenta, tá? Pra ter aquela margem. Além de segurança, de repente você quer colocar dois mimos pra cliente, né? Então tem essa segurança aí pra você trabalhar. Então perceberam aí, né? Que praticamente só de embalagem, as coisinhas que a gente tem que acrescentar no pacote, aumentou mais ou menos aí umas sessenta gramas, né? Então já tira isso aí como base, tá? E aqui nas medidas do produto, por que que eu vou tirar? Eu utilizo esses pacotes aqui, esses envelopes, já sendo como o meu envio padrão, tá bom? Então aqui, ó, vou só tirar a medida. Ó, aqui vai dar vinte e nove centímetros de comprimento. Aqui na largura vai dar vinte e quatro. E aqui na altura eu sempre coloco cinco, seis centímetros. E eu vou mostrar agora jeans pra vocês. E aqui é um short jeans, ó, basiquinho, normal, tá? Curtinho, ó. E nós temos aqui cento e quarenta e nove gramas. Eu coloco agora no pacote pra gente ver como que isso vai alterar. E aí só vou pegar aqui o plástico. Lembrando que esses plásticos aqui eu coloco porque... Pra ter um cuidado a mais com a peça, tá? Eu não compro eles, todos são reaproveitados. E aqui, ó, já calculando a embalagem com mimo, com os papéis de azequeta. Vamos ver quanto que vai dar agora esse pedido. Duzentos e trinta gramas, viu? Como aumentou aí. E agora um produto, né, pode ser aí que você venda make, venda perfumaria também. Esse daqui ele vende sessenta gramas. Só que eu não posso colocar ele em envelope. Porque pelas condições de logística, esse produto ele pode chegar danificado na casa do cliente. Eu envolvo ele com um pouquinho de plástico bolha. E deixa eu pesar aqui pra vocês verem ele sem a embalagem. Ó, setenta... Opa, deixa eu fazer mais um bocinho aqui. Setenta e quatro gramas. Só que eu não vou mandar ele assim, né? Nem no envelope que acrescenta um pouquinho mais. Vou colocar ele na caixinha. E aqui a mesma coisa, ó. Só pra simular o peso. As azequetas, cartãozinho e mimo. Ficou cento e trinta e cinco. Praticamente dobrou a gramatura, tá vendo? Com a embalagem e mimo e a cartinha. Os papéis, né? Na verdade. E com a fita. E outro produto que eu vejo que é campeão de vendas lá na Shopee, né? O massageador facial. Esse daqui tem... Cento e cinquenta e dois gramas. Ele eu já vou mandar na outra caixinha. Ó. Ela é um pouquinho maior. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a diferença de uma pra outra. Ó. A pequena e a média. Tá vendo? E também a mesma coisa. Eu coloco... Deixa eu só ver aqui de novo. Cento e cinquenta e dois, né? E aí eu vou colocar na caixinha. Vou enrolar com o plástico bolha. E colocar aqui, ó. Os papéis, cartinha e o produto. Duzentos e trinta gramas. Tá vendo a importância de você ter uma balança pra você pesar, tá? Pra que você consiga informar corretamente o peso na plataforma. E pra tirar as medidas também é a mesma coisa. Ó. Largura. Opa. Dezesseis centímetros. Altura. Dezoito. Opa. Comprimento, né? E a altura aqui, ó. Oito centímetros. Tá vendo? Então eu faço assim porque eu tenho as minhas embalagens padrões. E aí duas perguntas que me fazem bastante. Tanto aqui no YouTube quanto lá no meu Instagram. Posso utilizar um quilo pra todos os produtos, né? Sempre cadastrar aí cada peça de roupa, cada produto de maquiagem como um quilo, né? Aquele peso padrão. Eu te oriento que não, porque assim você pode estar perdendo venda, tá? Por quê? A partir daquele peso é que o próprio site calcula o frete, né? Entre as cidades lá. A tua cidade e a cidade do teu cliente. Que é a modalidade via PAC. E dentro da mesma cidade, modalidade de via Sedex. Então se você colocar um quilo pra cada produto. Você vai atrapalhar o teu cliente de poder comprar mais. E muitas vezes vai impossibilitar ele de conseguir o frete grátis, tá? Aquele cuponzinho, né? Que a Shopee, ela disponibiliza ali todo mês. Pros nossos clientes comprarem. Então, ó. Fica a dica. Faz o investimento na balança. Ela é baratinha. Na Shopee aí você encontra de vinte e pouquinho. E se der sorte ainda tem mais algum cupom pra aplicar, né? E sair mais barato ainda. Isso vai te salvar bastante. Vai te ajudar a aumentar o teu ticket médio. Agregar venda na tua loja, tá bom? Então acho que vale super a pena. Eu achava que era caro, tá? Porque aqui na minha cidade, é pasme. Eu já vi no shopping essa balança aqui. Por mais de cem reais, né? E aqui no centro foi trinta e cinco, né? Que não foi tão baratinho. Mas na Shopee encontra barato, tá? E o link vai estar aqui na descrição. E outra pergunta que é muito recorrente por aqui. Se o meu cliente comprar mais de um produto, várias coisas, como que fica, né? Em relação aí ao peso, às dimensões. Não se preocupe. O próprio site calcula automaticamente, tá? Só tenha cuidado. Bastante atenção pra preencher todas as informações corretamente, tá? Pesos de cada produto. Sempre coloca aquela margenzinha ali de segurança, tá? Pra sempre trabalhar no azul e não ter nenhuma surpresa no final do mês na sua renda, né? Com descontos de ajustes de frete, tá bom? Se tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou estar gravando o vídeo depois. Só com as perguntas de vocês, tá? Beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.